Agora, a clínica Bruno Barbosa, situada na rua Joaquim Gomes de Araújo, em Soledade, Paraíba, apresenta Bivico e Juliana. Olá, meu amigo! Olá, minha amiga! Muito bom dia! Hoje é 29 de agosto de 2021, estamos aí no último domingo, domingo de agosto, estamos aqui em mais um encontro desse programa, desse projeto Café com Música. Hoje, com o apoio sempre da... Bom dia, né, Juliana? Bom dia, pessoal! Estamos aí sempre com o apoio da clínica Bruno Barbosa. Ontem eu estive lá e fui mostrar os exames e, graças a Deus, o doutor Tiago me atendeu muito bem. Então, eu vou a semana! Tu vai ver o que lá? Opa, eu tô zoando! Pronto! Então, lá tem várias especialidades. Clínica Bruno Barbosa, qualquer informação, você procura aí a sua alivinha e ele fica ali por trás do Clube Recreativo de Soledade. É uma parceria que vem em Leandro Cep, Clínica Bruno Barbosa, aqui em Soledade. Quem nos apoia também é o Diversões 6 de Novembro, armado confortavelmente, na sexta, sábado e domingo, ao lado ali da casinha do vovô, na Praça Manuel Galdino, armado confortavelmente, sexta, sábado e domingo, nessa cidade. Diversões 6 de Novembro, que tem a organização de Yasmin e Família. Oi, Juliano, eu tenho aqui uma informação bem legal. É o que? Primeiro, eu peço a você que ainda não se inscreveu, né? Não se inscreveu, se inscreve no nosso canal. Lá lá no YouTube é Bibico e Juliano. Você pesquisa, aí dá o like, aperta o sininho para que chegue para você as notificações. E eu tenho aqui uma dica bem legal, que hoje, Juliano, começa a votação da CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, lá no Hospital Universitário do Circadeiro, em Campina Grande. Então, nós temos aqui uma dica bem legal. Amanda Medeiros! Amanda Medeiros, isso mesmo. Você vota nela para a membro da CIPA, ela que é técnica de enfermagem desde 2018. Então, está aí uma opção muito boa para você votar aí na Amanda Medeiros. Número 2! Isso mesmo, número 2. Então, eleição hoje, 29, amanhã, 30 e terça-feira, dia 31, membro da CIPA. A dica é Amanda Medeiros. Temos mais alguma coisa, Juliana? Os aniversários, isso mesmo. Essa semana fez aniversário aí a nossa Sueli Vieira, ela é diretora do SAMU, fez aniversário. Quem fez aniversário também foi o nosso representante legal, o Geraldo Moura Ramos, o prefeito da cidade, fez aniversário essa semana. O Samuel, brilhante, como todo o SAMU, não esquecendo aí a Nanante, a Elisânia Alves, né? E o grande compositor aqui de saudade, o nosso Manuel Siqueira, conhecido popularmente como o Manelzinho de Cristina. Esses são os aniversários de hoje. Através dele, eu mando um abraço para todos os aniversariantes desta semana. Temos mais alguma coisa? Abraços virtuais! Os abraços virtuais, hoje, a gente manda para uma família que eu admiro muito. É a Unistela Andrade e o seu Paulo. É o pessoal que está sempre acompanhando aí o trabalho da dupla Bibico e Julia. Esteve um abraço também ao Gabriel, locutor da Manca B. E definimos, não esquecendo o Ranieri Macedo, ele que é locutor esportivo também na Mancambira FM. E oi, Juliano, você faz quem? Mara Pavanelli! Se eu ver, ela hoje faz a Mara Pavanelli. Mara Pavanelli, que é pernambucana, né? Da cidade de Mirandiba. Isso mesmo, Mirandiba. Ela que hoje faz carreira solo, né? Mas já passou aí pela banda Tropicana, Garota Safada, Bandistar de Capim e muitas outras bandas, e hoje faz grande sucesso em carreira solo a Mara Pavanelli. E eu faço o Zez, tu sabe quem é o Zez? Sei demais! Cantor, compositor e instrumentista! Isso mesmo, eu faço o Zez conhecido aí no Brasil inteiro como o Príncipe dos Tecados e também o Nordestino Apaixonado. Ele que nasceu em Goianduba, Goianduba, distrito de São Gonçalo do Almirante, lá no Rio Grande do Norte. E eles pensam comentário com a voz que todo mundo conhece, o Zez. Então, a partir de agora, você faz a Mara Pavanelli, eu faço o Zez. Solta o som, produção! Eu tenho honra de chamar ele pra cantar a santa comigo! Meu vinho do Zez, venha meu amor! Satisfação ilente! Mais amor! O seu hino aí! O nome dela é Mara Pavanelli! Vou cantar, depois eu escuto você cantar, tá bom? Assento! Nem uma carta pra lembrar E nem um anjo pra me ajudar Será que já me esqueceu? Eu não sei, eu preciso só saber Quantas vezes eu falei Quantas vezes eu falei Pra que você não me o diz assim Que me deixou sempre a sonhar Fale agora, por favor Fale agora, eu preciso só saber Meu grande amor Diga pra mim onde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Des Zeca Descuna agora Só pra uma chorada Eu quero Obrigada, meu filho, Sérgio! Nenhuma querta pra lembrar E nenhum anjo pra me ajudar Será que já me esqueceu? Eu não sei, eu preciso só saber Quantas vezes eu falei Pra que você não me mudisse assim? Me deixou sempre ao sonhar Fale agora, por favor Fale agora, eu preciso só saber Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Alguém! Peço que o prazer me se der aqui Meu grande amor Prazer meu querido Amara Babanelli Que Deus abençoe sempre a sua voz Essa voz maravilhosa Marca pro nosso forró Obrigada, Drew!